Deus está no controle Não tenha medo do que pode acontecer Pois o teu amanhã pertence a Deus Você precisa crer Que Ele está cuidando de você Nos mínimos detalhes Pode a terra parar Pode o sol escurecer O oceano secar O mundo inteiro te esquecer Mas há um Deus assentado sobre o trono Que vem lá por você Tudo tem o seu tempo Não pare de orar Essa luta, essa dor Não vou te matar Espere em Deus Confie em Deus Que o teu futuro Nas mãos do Senhor está Deixe nas mãos de Deus O teu futuro Deixe nas mãos de Deus O teu problema Deixe nas mãos de Deus Deixe nas mãos do Senhor Deixe nas mãos de Deus O impossível Deixe Deus resolver De forma incrível Deixe teu amanhã Deixe nas mãos do Senhor Deixe nas mãos de Deus Que jamais falhou Deixe nas mãos de Deus O mundo inteiro O mundo inteiro te esquecer Mas há um Deus assentado Sobre o trono Que vela por você Tudo tem o seu tempo Não pare de orar Essa luta, essa dor Não vou te matar Espere em Deus Confie em Deus Que o teu futuro Nas mãos do Senhor está Sea Senhor Deixe nas mãos Deixe nas mãos de Deus O teu futuro Deixe nas mãos de Deus O teu problema Deixe nas mãos do Senhor Deixa nas mãos de Deus o impossível Deixa Deus resolver de forma incrível Deixa, deixa teu amanhã estar nas mãos de Deus Quem jamais falhou Deixa, deixa teu amanhã estar nas mãos de Deus Nas mãos do Senhor e teu futuro Deixa, lance toda ansiedade nas mãos do Senhor Nas mãos do Senhor Deixa, deixa teu amanhã estar nas mãos do Senhor Deixa, deixa, deixa teu amanhã estar nas mãos do Senhor Que jamais falhou Deixa, deixa teu amanhã estar nas mãos do Senhor De quem jamais falhou Deixa, deixa teu amanhã estar nas mãos do Senhor